Olá amigos, sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos falar de uma região muito próspera no norte do Tocantins, Campos Lindos. Área total 1873 hectares, área aberta 900 hectares, plantando em 650 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão, altitude 380 metros, fantástica. Topografia plana, teor de argila 18 a 25%. Tipo de solo, terra vermelha e parte terra preta. Recursos hídricos muito bom de água. Índice pluviométrico 1.600 milímetros a 1.800 milímetros por ano. Logística. 35 quilômetros da sede do município, 60 quilômetros do ponto de recebimento da empresa Cargill, 70 quilômetros do calcário, benfeitorias, casa, sede, energia, barracão, oficina e internet. Para incentivo do nosso trabalho, pedimos a você, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber mais informações. Todos os dias publicamos boas novas, bons negócios, boas notícias para vocês. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 18.687 reais. Preço total, 35 milhões. Condições de pagamento, 50% de entrada e o restante a combinar. Aqui tem bom negócio. Luiz Pereira Negócios Imobiliários.